Já agora, qual é a diferença entre machine learning, a inteligência artificial que a gente chama agora, e também há o deep learning, não é? Inteligência artificial é um termo mais genérico em que queremos, de certa modo, dizer que o computador iria ter que replicar as propriedades que nós atribuímos à inteligência humana, que podem ter a ver desde a percepção visual ou auditória, com o percepimento de linguagens, com raciocínio, etc. É um termo muito amplo. É o termo mais amplo, então, assim. Mas as primeiras abordagens e a primeira investigação que foi feita, sei lá, na década de 1940 ou 1950, etc., podiam envolver técnicas como sistemas de lógica ou de conjunto de regras. Infidis, then that? Por exemplo, ou seja, não havia necessariamente um foco na parte de ser capaz de aprender a partir de dados. Então, o que se chama machine learning, ou em português, aprendizagem automática, é a metodologia de conseguir fazer sistemas de inteligência artificial com a capacidade de aprender, através da experiência, através de dados. Ou seja, não vamos nós programar explicitamente o que é que tem que fazer, nem há regras, lá está, inscritas no programa. Simplesmente, vamos dar dados das quais o modelo machine learning tem que extrair padrões. E, portanto, é um subconjunto dos métodos que podemos utilizar para a inteligência artificial, mas que se tornou totalmente dominante hoje em dia. Hoje em dia quase ninguém faz inteligência artificial que se chama good old-fashioned AI, ou AI clássica, com lógica e regras ou expert systems, porque a maior parte dos problemas difíceis de AI acabaram por ser aqueles que envolvem coisas que não conseguimos especificar por nós. Por exemplo, visão. Como é que nós conseguimos escrever um programa de computador em Python, não sei mais mais, que distingue imagens de cães, de gatos. Ninguém consegue escrever esse programa. Então tem que ser escrito, tem que ser aprendido, tem que ser treinado um modelo estatístico que aprenda isso em função de dados, de exemplos que nós temos. Ou seja, em vez de escreveres as linhas de código de um programa que te dizes, olha, atenção, se tiver orelhas assim é um gato, se tiver a língua assim é um cão, em vez de especificar exatamente o que vai acontecer no programa, o que tu crias é um programa que vai aprender qualquer coisa. Portanto, não falas lá de orelhas, não falas de pelo, não falas de nada. Exatamente. Tu só lhe explicas como é que esse programa tem que correr, vais-lhe enfiar dados e ele com esses dados vai... Bastava dizer que tem bigodes e já é gato. Exato. Ok, não, mas a minha questão é, tu enfias os dados. O programa tu escreveste para ele aprender, mas depois, em algum sítio, ele está a guardar o que está a aprender, não é? Essa é a parte da black magic, não é? Exatamente. Pronto, e agora... É como no nosso cérebro, também é black magic. Também é black magic. Mesmo dentro de machine learning, que já é todo baseado em aprender a partir de dados, também há subcampos muito diferentes, não é? Podem-se ter modelos que são árvores de decisão, e aí é uma categoria de modelos. Havia os modelos de máquinas de suporte vectorial, há imensas coisas, mas o que se tornou mais prevalente ainda foi a parte das redes neuronais, que é o que recentemente ficou mais conhecido por deep learning, porque desde cerca de 2010, 2011, começou a ser possível e prático treinar redes neuronais com muitas camadas. É aí que veio o nome deep, a que antes era possível treinar redes neuronais shallow, ou seja, superficiais, em que só tinham uma ou duas camadas. E a partir do momento em que se tornou prático treinar redes neuronais muito mais profundas, e isso tem uma série de vantagens, que posso falar a seguir. Deu-se o nome de deep learning, só por ser a camada de padalho. Ok, entendi. Então o deep learning é mais específico que o machine learning, e o machine learning é mais específico que o E. Claro, muito claro.